Lembro vocês de participarem dos sorteios que o canal está fazendo, para participar é muito simples, vou deixar o link com as regras na descrição, sorteios vão rolar em breve, então não perca essa oportunidade, participe e boa sorte a todos. E aí meus amigos, Alexandre Leps, trazendo para vocês mais um vídeo para o canal de Monster Hunter World Iceborne, hoje vou estar mostrando para vocês uma build de Charge Blade para início de campanha da expansão Iceborne, é isso mesmo, primeiramente vocês têm visto que eu tenho abordado mais essas builds iniciais e aos poucos eu vou progredindo com as builds das armas, Eu sei que já tem muito vídeo aí no Youtube abordando builds de endgame, por isso que eu tenho feito isso aqui no canal, e eu curto muito também ver a progressão das armas durante a campanha, beleza? Então hoje a gente vai abordar a build de Charge Blade para o início do Iceborne, espero que vocês gostem, lembrando aí de deixar a sua avaliação no vídeo, um comentário para o Youtube entregar o vídeo para mais pessoas, Se você puder me apoiar no meu novo projeto lá no Instagram, é o LepsHunter, o Twitter está também com o mesmo nome, são formas aí de eu estar interagindo bastante com vocês, beleza? Dados e recados então, vamos ao vídeo! Lembrando pessoal, que eu deixo sempre aí no canal, né, na descrição dos vídeos, várias playlists aqui de Monster Hunter World Iceborne, que a gente tem muitos vídeos aqui para vocês, ajudando a comunidade Monster Hunter, então sempre dá uma olhadinha aí na descrição que vai te ajudar, ok? Vamos lá então! Pessoal, o propósito dessa build aqui, ele é muito específico, tá? Ele é para quem explorou bem o jogo base antes de seguir para a expansão, por quê? Porque vocês vão ver que ele contém aqui várias armaduras, né, várias peças de armadura, que ainda são do rank elevado, Que são as peças do B-remote, tá? Eu posso sim fazer um vídeo com peças apenas ali do Iceborne, mas essa build aqui, ela é muito boa pessoal, muito boa, vocês vão estar vendo aí o gameplay de fundo, tá? Porque vai ficar bem claro daqui a pouquinho quando eu mostrar as skills, beleza? Então a gente está usando aqui a Charge Blade Alma de Kadashi 1, que ela tem 756 de ataque, essa sim, você já faz no início do Iceborne, vai nas opcionais, né? Quando abrir ali o Tobi Kadashi, você já consegue fazer essa Charge Blade, ela tem afiação branca, 15% de afinidade, a gente tem um bônus elemental ali de 300 de dano de high, beleza? Então a gente usa aqui o Elmo Draken, a Cota Malha Draken, os Avombraços Draken, na cintura o Cinturão de Chifrotauro Beta+, e nas pernas as Grevas Draken e o Amuleto de Fraqueza no nível 2, beleza? Deixa eu mostrar como ficam as skills. Aqui o status da nossa arma, então, ali eu já mostrei por alto, né? A gente fica com uma afinidade base com essa build de 60%, que é muito bom. A nossa defesa fica baixa, esse é o ponto fraco da build, então você meio que tem que se garantir, né? E a Charge Blade é uma excelente arma para se garantir, já que você tem um escudo ali para se defender aqui no rank mestre, tá? Se você dominar bem os guard points também, você faz um estrago enorme. E de skills a gente fica com o olho crítico no máximo, reforço de ataque nível 4, reforço de vida no máximo, o reforço crítico no 3, exploração de fraqueza 3, reforço de capacidade e um nível de bloqueio, certo? E ali também, ó, vocês veem que a gente ganha o toque mestre por equipar 4 peças da armadura Draken, a gente ganha o toque mestre, que é essencial, é o que é o diferencial dessa build aqui para você usar no início do Iceborne. Aqui a gente vai detalhar um pouquinho as skills, vou explicar porque que o toque mestre vai fazer uma diferença enorme, tá? Ela evita que a arma perca fio durante os acertos críticos, nossa afinidade está bem alta e a gente tem exploração de fraqueza no máximo, então a gente vai ter muito acerto crítico e basicamente a gente não vai precisar, né? Afiar a nossa arma durante o combate, isso é um diferencial enorme para a build, tá? Além da afinidade altíssima também. Olho crítico no máximo vai nos garantir 40% de afinidade, certo? O reforço de ataque nível 4, além de conceder mais 12 no atributo ataque, nos dá mais 5% também de afinidade. A exploração de fraqueza, ela vai nos garantir 30% de afinidade, mais 20% sempre que a gente acertar os pontos feridos do monstro, então é importante sempre estar ferindo eles. E quando a gente causa um ataque crítico, com o reforço crítico no máximo, a gente vai aumentar esse acerto crítico em 40% de dano, tá? Então a nossa build vai focar muito no dano crítico. E reforço de vida aqui, que é importante pra caramba, já que a nossa build está usando boa parte das armaduras, é do rank elevado, a nossa defesa fica mais baixa, Então o dano quando o monstro nos acertar vai ser bem alto, ok? E reforço de capacidade pra nos dar mais um nível ali de frasco da charge blade e nos garantir mais um ataque amperado, né? Usando ali os frascos. Um nível de bloqueio que é o essencial aí, quando você carregar o escudo, o escudo te dá mais 2 níveis de bloqueio, então você fica com 3 níveis. Então já dá pra bloquear quase todos os ataques, tá? Com bloqueio nível 3, é claro, tem alguns ataques que não dá, aí você só com bloqueio nível 5, mas a maioria você já tanca com nível 3, que é com o escudo carregado. E aí você consegue dar o contra-ataque. Pra essa build, pressupõe-se que você farmou, pelo menos o suficiente ali no jogo base, tá? Por exemplo, o evento do Grande Jagras ajuda você ter boas chances pra pegar aí a joia de reforço de capacidade, se você não tem uma ainda. Tem aquele evento também do Lavaziot, que também é um farm de joias que ajuda muito a pegar essas joias um pouco mais raras ali do jogo base, então pressupõe que você tenha jogado um tanto suficiente aí no jogo base antes de seguir pra Iceborne, né? Até porque você vai precisar farmar todas as peças do Berremode, ok? Então a gente tem uma joia de bloqueio, 3 joias de reforço de vida, essa joia de olho crítico aqui a gente ganha no inicinho do Iceborne, é dada a nós. Reforço de capacidade você vai precisar farmar, uma joia de reforço de ataque dá pra você pegar lá no evento do The Witcher, por exemplo. E uma joia de olho crítico que você vai acabar pegando também no que você tentar farmar aí, a de reforço de capacidade. Certo? Basicamente assim a gente fecha os adornos da build. Uma alternativa pra quem não quiser utilizar os equipamentos do rank elevado, e já utilizar tudo aqui do Iceborne, tem uma defesa bem maior, você pode utilizar aqui a alma de frotauro, beta, tecido astral, ombreira de questodonte, cinturão de metal denso, beta mais, meias de calças, astral, alfa mais, tá bom? Lembrando que esse astral aqui você vai precisar fazer os bilhetes lá na velhinha do caldeirão, certo? Ou esperar ali o festival correto pra você conseguir pegar o bilhete certinho, mas lá acho que já tem todos os bilhetes, você consegue fazê-los na velhinha. Tem aqui também o questodonte que você vai pegar lá no mapa do vulcão, tem o chifrotauro, você vai ter que farmar ele com o etimologista no máximo, pra quando você matar esse besouro que fica lá no vale putrefato, o corpo dele não se desintegrar e você conseguir farmar pra aparecer a armadura no ferreiro. Tá, o amuleto de mestre tá no nível 4, mas já tá contando como se estivesse no nível 3, tá bom? Porque o meu aqui já tá evoluído, mas conte como se você tivesse só apenas 3 níveis de olho crítico aqui, ok? Porque eu tô fazendo essa consideração. As skills ficam de forma muito similar, o que vai mudar aqui é que agora a gente tem 2 níveis de foco, né? Então aumenta a taxa de enchimento da barra ali dos nossos frascos, o que ajuda muito na charge blade. E a gente perde o toque mestre, já que a gente não está mais utilizando as 4 partes do behemoth, ok? Mas ainda assim é uma excelente build, ambas eu recomendo você jogar mais no formato de machado, né? Fazendo aquele giro ali de motosserra e tentando contabilizar mais esse dano crítico que a gente tem nessas builds, beleza? Depois eu posso usar uma build só focada em Saed, se vocês tiverem interesse também. Aqui é mais focada no modo machado. Deixo aí também os adornos. Basicamente você vai precisar de pelo menos uma joia crítica. Essa aqui é mais rara de conseguir, pressupõe que você farmou um pouco lá o jogo base. Tem os eventos do Jagras e do Lavaziot que podem te ajudar também. A joia especialista 4 você consegue no início do Iceborne. E especialista 1 você vai precisar farmando no jogo base também. Porém, a joia de bloqueio, pelo menos uma. E basicamente é isso. Esse foi o vídeo, meus amigos. Eu espero que vocês tenham gostado. Deixo aí a avaliação de vocês, um comentário. Mais uma vez, é muito importante a participação de vocês nos vídeos. Até mesmo para saber se vocês querem outros vídeos, se vocês estão gostando. Tá bom? Se você puder apoiar o nosso trabalho, tem o Valeu Demais, que é um novo joinha monetizado aí do YouTube. Considere se tornar um membro do canal também. Caso você curta esse tipo de conteúdo, queira ver mais por aqui. É importante, muito importante o apoio de vocês. E dá uma olhadinha também nos links de afiliado da Amazon que eu deixo aí. Sempre que for comprar algo na loja lá, vem aqui no canal, venha um dos vídeos. Clica no link, num link qualquer aí da Amazon. Só de você ser direcionado para a loja por um dos links. E comprando qualquer produto por lá, eles sabem que vocês foram indicados aqui pelo canal. E isso ajuda demais. Tá bom, pessoal? Então, é isso. Muito obrigado a você que chegou até aqui. Se é novo, também fica um convite para se inscrever. Nos vemos então nos próximos vídeos. Um forte abraço. Valeu e fui! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus